Olha a canceira que fica menina Pera ai caminhão Daqui a pouco o céu vai ficar bonito ali porque fica vermelho, já está começando E eu que ainda tenho que ir no mercado comprar alguma coisa para fazer E em casa está congelado, só tem frango congelado Então não quer passar no mercado? Eu vou passar naquele lá perto da tua casa Deixa o Davi lá na casa, se quiser ir lá comigo, eu vou lá porque lá não é isso Compro costelinha e carne moída, porque eu gosto de carne moída ali lá Esse é o doco É aquele lá aqui, pequenininho Mas eu sempre compro carne moída Perto da soft É Não tem verdura, não tem nada Olha o céu como está bonito lá, olha Olha o céu como está bonito lá, olha Ainda bem que está certo Cozada, eu não estou funcionando mais Por que que dá essa canceira? Não estou entendendo E aí Também anda, andou pra caramba, né É 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 Tinha aqui de longe Tinha placa, mas não diz aonde Era aqui agora, ela vai mostrar pra onde. Para lugar ainda Eu tenho medo que essa pista aqui ela vai pra lá Aí é foda Você quer ir pra onde que eu disse? Quero caralho! Quero caralho! Agora do feriado! Especialmente! Passando a Disney! Ah, Disney, Tokyo, Disney! Está em Tokyo! Aí é bom! Ô, caminhão, sai daí! Não fique colado na minha traseira, vai! Porra! Se ele bate na minha traseira, eu estou ferrando! É... Aí é bom vir, Leni! Apagar o hotel e ficar aí! Porque se for pra você vir de carro, Vixe, vixe, vixe! Ah! Tem que vir assim, sabe? De ficar aí no hotel, porque eles têm hotel, né? É! Aí sim, mas se for pra vir de carro, no feriado ainda, aí, aí, aí! E eu nunca vim aí na Disney! Nem 28 anos, nunca! Uma vez quando eu vim! É! Mas... Sabe o que é coisa? Eu não quis subir nenhum jogo, né? É! Ele ficou aí... Eu queria, né? Sober a... Montanha-Russa, essas coisas... Ele não! Aí... Vixe! Pagaram quanto? É! Passaporte? A gente pagou! Quanto? Mas... Acho que era quatro! Mas é bem caminho, né? Que é uma... Parabéns! Que é uma... Parabéns! É! Mas ele... Tem um jogo! Ah! Daí não compensa! É! Né? Tem que andar... Ixi! Tá vendo daqui, ó! Daí não compensa pagar! É! Isso aí foi no começo, né? É! Vixe, Eleninha! Olha como tá congestionando!